Olá, gente. Boa noite. Oi, Fernanda. Boa noite. Por enquanto, somos só eu e você. Tem outras pessoas chegando. Como vão, gente? Muito boa noite. Hoje é o terceiro verbo, a segunda semana. Oi, Camila, Eliv. É claro, cada um usa uma sigla. Não dá muito para saber quem são os nomes, mas oi, gente. Oi, oi, oi. Eu continuo com o filtro, lembra, para facilitar quem faz qualquer tipo de leitura labial usando transcritores automáticos aqui antes do vídeo subir, tá? Muito boa noite a todo mundo. Muito obrigada, R. Bolívo. Muito obrigada, gente. É muito legal saber que a gente está se encontrando aqui. Lembra, são 12 verbos, então são 12 encontros. A gente já está no terceiro e nós estamos seguindo o livro Esperança Feminista. Vamos nos aproximando, Patrícia. Exatamente isso. Enquanto vocês vão chegando, eu queria dar dois recados. O primeiro é que os exercícios estão abertos, mas vocês têm que fazer os exercícios que estão lá no Linktree, porque é a chamada, tá? Para o certificado. As inscrições já acabaram, é só porque a gente tem um momento que a gente tinha que terminar as inscrições. É muito legal saber que a gente tem de que cheira mobim do Ceará. Eu fico imaginando aonde a gente está se conectando, né? É muito legal. Isso é muito emocionante, acho que para todos nós, né? Estarmos nos encontrando de cantinhos do mundo. O verbo de hoje, ele é um verbo difícil. Enquanto vocês estão chegando, a gente vai começando. Até quando vai o exercício? Essa é uma pergunta boa. Se uma das que define os exercícios, a Marta, a Jéssica, elas são por aqui, a Isa, nada. Hoje já é o terceiro encontro, Ivanda. Elas respondem por aqui, mas senão a gente responde depois, tá? No... quando subir o vídeo. Eu queria fazer uma pergunta. Por que algumas pessoas, quando entram, têm acenar? O que que espera que eu faça? Se alguém depois puder me explicar. Porque algumas pessoas, quando entram, aparece uma mãozinha de acenar. E não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, acenar também. E por que que algumas pessoas conseguem fazer isso e outras não? Que legal. Olha, Minas, Minas, Mato Grosso do Sul, Salvador. A Jéssica respondeu. Ah, o feijão? Eu pensei que você perguntou se eu tava cozinhando feijão. Aí eu falei, será que tem algum barulho? Olha ele aqui. Ele tá aqui. Enquanto vocês vão chegando, tá? Ah, é tipo um oi. Ela tenta autorizar. Maceió, Belém do Pará. Enquanto vocês estão chegando, eu queria contar que hoje é um dia... Hoje é um dia muito marcante na história dos direitos das mulheres e dos direitos produtivos no Brasil. São dez anos da decisão do Supremo Tribunal Federal para permitir que mulheres, quando tivessem, e pessoas que podem gestar, grávidas de fetos com anencefalia, que é uma má formação, incompatível com a vida. Eu tô começando devagar porque a Anaí disse que tá com problema com a transcrição. E ela faz a transcrição do áudio para a transcrição automática. Então hoje faz dez anos, eu continuo olhando de onde vocês vêm, dessa decisão. Eu acabei de fazer uma publicação contando a história de Severina, caso vocês não conheçam o filme. Foi um documentário feito por ocasião dessa ação ao Supremo Tribunal Federal. Lembrei, a ação foi proposta em 2004. Ela vai ser decidida em 2012 e agora são dez anos. E nesses quase vinte anos, nós estamos ainda enfrentando questões muito parecidas no país, né? Que é a pergunta de por que prender uma mulher, se em algum momento da vida, ela se vê diante de uma situação em que precisa interromper uma gestação. E nos confundimos com essa, com uma das coisas que nós vamos ver num dos verbos, que é o verbo perguntar. Eu tô falando normal, Anaí, se você precisar que eu fale mais devagar, eu falo mais devagar, tá? E nos confundimos com essa pergunta, seria agora a hora de discutir aborto ou não? Nós temos que derrubar as forças políticas, né? Que nos levam a essa situação tão dramática no país. Mas olhem essa pergunta no largo de vinte anos da história do país, gente. Quando eu fiz uma história severina, que foi em 2004, eu tava aí, virando os trinta anos. São vinte anos! É um ciclo reprodutivo de muitas mulheres à espera de uma decisão. O que é isso? O tempo da espera? O que é isso que é o tempo da corte? O que é isso que é o tempo da urgência da vida? E me inquieta muito, porque nos últimos dias, porque circula essa pergunta, é ou não a hora de fazer uma pergunta sobre se o país precisa descriminalizar o aborto? Não há nenhuma dúvida que sim. É sobre uma questão de saúde pública, pra proteger a vida das mulheres. Nenhuma mulher vai ser obrigada a tomar nenhuma decisão. Nenhuma pessoa com gestante vai ser obrigada a tomar nenhuma decisão. É sobre não prender, é sobre não intimidar, é sobre não perseguir. E como nós vimos na semana passada, com o verbo imaginar, talvez nós precisemos imaginar quem são essas mulheres. E como diz a Joyce, sobre a longa permanência do tempo patriarcal, do tempo racista, das mulheres mais pobres. É preciso olhar Severina, e obrigada Manu por colocar o link do documentário, quando ela diz que eu sou Severina, filho de Severino. E eu sugiro muito que vocês leiam Morte e Vida Severina, a abertura de Morte e Vida Severina, que é isso, eu sou Severino, filho de Severino. Parece que é aquela coisa que a gente usa como expressão, né, de dizer a vida imita a arte, a arte imita a vida. As duas coisas estão ali. Ela era Severina, da qual, no dia seguinte, a decisão da corte, aquela abstração sobre quem são essas mulheres, temos o direito de nascer para morrer, se teve atestado de óbito, não teve atestado de nascimento. Era Severina, concretamente, em um território chamado Sítio dos Macacos, em Xangrande, em Pernambuco, que foi mandada para casa e dizer, espere o tempo da corte para uma decisão. Então, nós temos uma carência de imaginação que não é se imaginar como uma mulher grávida de um feto com anencefalia. Porque talvez nós não consigamos ter o repertório de imaginação necessária para a sensibilidade ética para a transformação. Nós não precisamos fazer esse exercício de se imaginar como a outra, mas nós precisamos conseguir imaginar as barreiras enfrentadas por todas as outras que, em algum momento da vida, são atravessadas pela violência, são atravessadas pela não-inclusão, as mulheres, os corpos atípicos, corpos com deficiência, as mulheres que enfrentam a perseguição penal pelo aborto, as mulheres negras que sofrem discriminação, as mulheres indígenas que, nesse momento, são desterritorializadas no país. Nós temos que ser capazes de pensar essas estruturas de opressão e operar quando nós somos convocadas com perguntas falsas sobre o que deve ser o justo. Porque uma pergunta falsa que é essa, é agora a hora de conversar sobre isso, qual é a opinião das pessoas? Será que nós precisamos saber qual é a opinião das pessoas para responder se uma mulher deve ser obrigada a se manter grávida contra a sua vontade, sabendo que o feto não vai sobreviver ao parto, como foi o caso de Severina? Se você ainda não assistiu Uma História Severina, eu recomendo que o faça, ele é um filme intenso, porque é intensa essa dor, então talvez não seja para assistir hoje à noite, seja para assistir em um momento em que você tenha tempo para respirar, para processar esse convite à aproximação com a imaginação que o filme certamente vai provocar em você. Então, eu vou começar, nós já passamos os 10 minutos de boas-vindas de vocês chegarem, eu vou desligar os comentários, só para facilitar quem está fazendo a leitura labial, e eu vou tentar em um momento fazer um exercício que nós fizemos na banquinha, que é abrir para ver que, quem sabe, a gente interagir, para não ficar tão longa, falando meia hora sozinha. E sempre, por favor, me digam se está fazendo sentido, se vocês querem de outro jeito, se vocês querem fazer esse encontro, essa aproximação, de um jeito que eu ainda não fui capaz de imaginar. Está sendo também muito novo para mim, esse momento de conversar sobre algo tão sensível, que são esses verbos éticos de uma esperança feminista. Hoje nós estamos, então, conversando sobre o verbo aproximar, que está na página 63. Lembra, nós temos o verbo que eu escrevo, o verbo que Ivone escreve, para quem está chegando agora. Nós não combinávamos o que escrever, então era como cada uma ia tentar fazer a conjugação desse verbo nas fraturas do patriarcado, nas fraturas de uma possibilidade de um verbiário que seja um verbiário que se imagina feminista. Aproximar é um verbo que tem um forte apelo no vivido, no sexo comum, na circulação de valores religiosos. E a gente vai ver como isso, como Ivone conseguiu acolher essa circulação desse verbo que nos antecedia. Quase que covardemente eu começo comigo mesma, porque o lado dela era mais difícil para mim hoje. Eu resumi o capítulo, o meu lado, em uma pergunta e o da Ivone em uma pergunta. Do meu lado é como eu me aproximei do feminismo. Então, eu trouxe o verbo aproximar para tentar responder uma pergunta que eu acho que, com muito poucas exceções de nós aqui, das centenas que estão aqui, o feminismo foi algo que nós tivemos que nos aproximar. Talvez não tenhamos nascido em casas feministas, de relações de filiação, de convivência feministas. Foi algo que nós tivemos que nos aproximar e nos reconhecermos aí. Então, é um exercício ativo, ético de aproximação. No verbo da Ivone, há uma outra pergunta, que é qual aproximação específica que demarcaria a experiência feminista? Que tipo de aproximação é esse? Que tipo de aproximação é essa? Que nós convocaríamos de aproximação feminista? Então, a minha é como nos aproximamos. Eu escrevi em primeira pessoa, como eu já disse aqui, como a tentativa de entrega, porque é um risco muito grande, né? Os livros normativos do campo ético, dizer como deve ser uma aproximação feminista, como deve ser uma aproximação ao feminismo, ela é sempre incompleta, ela é sempre tentativa, ela sempre requer outros verbos, pelo menos dos dois que nós já começamos, que é o escutar e o imaginar. Então, se eu vou tentar responder essa pergunta, e eu faria ela pra você, como você se aproximou do feminismo? É aqui? Aqui é um espaço que nós estamos construindo? Uma aproximação mútua feminista? E o que nós esperamos dessa nossa aproximação? Eu não tenho resposta. Se vocês quiserem ensaiar, eu sonho muito que vocês tenham um caderninho e uma caneta aí, né? Pra dizer que pergunta é essa? Como você se aproximou do feminismo? Como você se aproximou desse curso? Como você se aproximou desse momento em que essa multidão se junta, num horário tão valioso das nossas vidas, à noite, chegando em casa, pra nós pensarmos o feminismo? E respondendo a Ivone, que tipo de aproximação é essa que nós convocaríamos como aproximação feminista? Porque há muitas formas de aproximação. E Ivone diz, há aproximações que são espoliadoras. Essas semanas estamos vendo essa coisa terrível. Vocês podem ter várias histórias, mas essa me martela a atenção. Aproximação do vereador do estado de São Paulo com um tipo de aproximação brutal, espoliadora, violentadora de meninas com uma pedofilia. E nós esperamos uma resposta eficiente das forças políticas que nos governam, da qual esse vereador é um aliado político. Ou seja, esse é um tipo de aproximação que nós nunca classificaríamos dentro da nossa convocação de uma esperança feminista pra vida, pro bem comum, pra convivência. Essa é uma aproximação espoliadora, exploradora, destruidora, desumanizadora. Então, nem toda aproximação seria feminista. E qual é? O que caracterizaria? O que nós poderíamos convocar? Quando eu começo, então, com o meu lado, como eu me aproximei do feminismo, e eu queria muito ouvir vocês. Quando eu lia outras pessoas, as pessoas muitas vezes têm uma história quase cosmogônica. Foi um dia que eu realizei, foi uma obra que eu li, foi uma experiência que eu tive. Eu não tive um mito de origem. Foi muito mais um contínuo de pecinhas, mas é um contínuo até hoje, gente. Porque o patriarcado é muito insidioso. As tramas de opressão ao patriarcado, como capacitismo, como racismo, como classicismo, eles são muito insidiosos. Então, é contínuo o processo de desnaturalização do patriarcado. Então, esse é um conceito muito importante para nós. Nós chegamos ao mundo, com os corpos que chegamos, onde é um estado de coisas, em que é uma naturalização dessas forças de opressão. E o feminismo, ao ser uma fratura, o feminismo interseccional, esse feminismo que reconhece as múltiplas entradas para a transformação desse estado de coisas perversas, desnaturalizar essas forças é estranhar as falsas promessas de proteção. Porque o patriarcado, ele faz uma falsa promessa de ser uma mulher comum, de ser um corpo comum e, por isso, ser protegida. O que é ser um corpo ordinário, não no sentido vulgarizado da palavra, mas de não ser estranhado no mundo. Não é nada mais perigoso do que o senso comum, nós já falamos isso. Então, a pergunta que eu faço a vocês é quais são esses pequenos fragmentos dessas feridas deixadas pelo patriarcado. E alguém fez uma pergunta na semana passada. Disse todo o processo de assombro, de estranhamento do patriarcado, do racismo, do capacitismo, de desimaginar-se como o sujeito normal, como a sujeita normal, ordinária, que não provoca surpresas, porque é um corpo que passa pelo senso comum, deixar de ser um corpo comum, falar de um jeito comum, ser estranhada pelo corpo que se é. Como cada uma de nós viveu isso? E aí alguém fez uma pergunta. Disse, mas Débora, isso tem que ser sofrido? Claro, nós queremos fugir do sofrimento. E por isso que... E é razoável isso, né? Sofrer é uma experiência que nos consome emocionalmente, consome uma energia vital, necessariamente tem que sofrer. Eu acho que sofrimento é uma caixinha que se abre com muitas intensidades para cada uma de nós, mas eu diria sim, tem que nos assombrar. Mas ele pode ser um assombro, que traz um sentido para a vida, que ele é um assombro para a liberdade. Então, diferente do sofrimento da opressão, que é um sofrimento que nos leva ao desaparecimento, que é um sofrimento que nos leva à desumanização, é um sofrimento que, ao transformar essa mulher em uma mulher tão comum, em uma mulher tão subordinada às regras, que pode levá-la ao feminicídio, essa normalização dos sistemas de opressão, ela pode levar ao desaparecimento, esse sofrimento do estranhamento, se assim eu posso dizer, esse assombro, como é a categoria que eu prefiro, ela traz uma luminosidade que é a da liberdade. Ela é uma experiência libertadora, porque é sair da vigilância normalizadora das forças do sistema de opressão. Então, como é que nós fazemos isso? Essa desnaturalização não é feita por nós com os livros. Os livros são uma forma de provocar, mas nós precisamos uma das outras. Se estamos aqui em quase 300 pessoas, é porque precisamos umas das outras. Eu só sou alguém que anima, anima no sentido mais profundo do verbo, de tocar a alma, é de nos animarmos a cutucarmos umas às outras. Por isso que é tão importante o momento em que vocês falam, em que vocês provocam, em que vocês fazem, em que vocês interpelam, e a leitura em que dizem é assim, não é assim, quem sabe por aqui. Então, nós não fazemos isso sozinhas. Nós fazemos especialmente em momentos de assembleia como esse, de encontros como esse. São os momentos, como diz Ivone, em que as aproximações passam a ser aproximações feministas, porque ela é sempre, como diz Ivone, no coletivo. Ela não é no indivíduo. A leitura pode ser individual. Eu paro e vivo esse momento. Mas isso me conecta com as experiências de assombro vividas por mim, da qual nós vamos aqui compartilhar. Na história do feminismo, isso teve o nome dos grupos de consciência, mas que eu chamaria os grupos de pertencimento, que é esse que nós fazemos. Então, se vocês me perguntassem o que é isso que nós fazemos, quase que em vigília, duas vezes por semana, doze encontros com um livro, é a construção de um elo de pertencimento entre nós. Nós passamos a nos pertencer, a nos reconhecer. Eu tento olhar o nome de vocês, eu tento responder o que vocês dizem, porque eu quero que não seja só vocês que me conhecem, eu quero conhecer. Porque nós nos deslocamos nesse processo. Porque ela tem que ser uma interpelação mútua. Porque aí nós nos cuidamos. E aí, esse sofrimento solitário, que é feito pela opressão, com a sua falsa proteção, ela passa a ser o encontro da ternura da outra. Então, eu conto a minha história, uma história que talvez fosse mais lenta, se isso não tivesse acontecido, que é muito jovem. E imaginem vocês que quando a gente começa a trabalhar, algumas mais do que outras, mas no meu caso era muito concreto, eu tinha a prestação do fogão, eu tinha a prestação da geladeira para pagar. E eu fui demitida de onde eu trabalhava, era a Universidade Católica de Brasília, era uma jovem professora, recém-doutora. Eu perdi a ação contra a católica, e eu acho que é importante, mesmo assim, porque é um arquivo de uma história, é um arquivo de uma memória, em que eu fui demitida sem justa causa, e antes de ser demitida, eles me colocam, me proíbem de dar aulas conceituais, aulas teóricas, eu só podia dar aula de metodologia. Eu tinha 30 para 31 anos, era o meu primeiro trabalho como professora, segundo trabalho como professora, e eu me transformei em professora de métodos por causa disso. Logo, quando eu começo a fazer as pesquisas sobre anencefalia, eles me tiram de sala de aula, e me deixam dois anos sendo professora de métodos. Me colocaram num mestrado em psicologia, imagine vocês, em que quase todo mundo estudava psicanálise, eu fui estudar, como eu podia ensinar, não só porque eu precisava do trabalho, mas como eu não ia pedir para ser demitida, eu não ia pedir demissão, né? Eu ia esperar. Até que chegou um dia que eu fui demitida no meio do semestre. Não havia razão, eu entrei na justiça, eu perdi por questões processuais, pelo tempo de entrada, era uma ação trabalhista, eu perdi pelo tempo de entrada, eu pedia que eu não queria nenhuma reparação financeira, eu só queria retornar e dar uma aula sobre liberdade de cátedra. Era essa a minha ação. Eu pedia o retorno à universidade em uma única aula. Só que quando eu entro com a ação, primeiro, foi um choque terrível ficar desempregada e tentar ver aonde eu ia trabalhar, entre tomar a decisão e entrar, eu perdi o tempo processual e a ação é perdida, por questões processuais. Então, eu não posso dizer que a justiça me amparou em dizer que eu sofri discriminação, perseguição religiosa. O que eu posso fazer é contar o que aconteceu. Mas eu me transformei em uma professora de métodos, porque naquele momento, no início da minha carreira, alguém gritava, uma feminista que não pode. e alguém me fez estudar metodologia para dar aula. E eu passei 30 anos, sei lá, 20 anos, 30 exageros, 20 anos da minha carreira sendo professora de métodos. E aí, quando as pessoas me perguntam, e esses dias eu fui a um debate em que alguém me perguntava, Débora, qual é o momento que a gente se transforma em uma especialista? Eu não sei. Eu nunca fui uma especialista em nada. Eu sei fazer pesquisa séria, eu sei fazer pesquisa confiável. E nesse capítulo eu digo que eu acabei pensando o que sou eu, né? Uma professora que primeiro entrou na psicanálise, depois foi para o serviço social, hoje está no direito, mas estudou antropologia, mas faz documentário. Ou seja, que eu faço de tudo um pouco e nada em profundidade. eu disse que eu sou uma amadora, porque as amadoras são assim, né? Alguém que é amador sou eu. E é uma palavra bonita de se descrever, porque você faz com muita intensidade as coisas. Então eu disse que eu sou uma amadora engajada, porque tudo que eu faço tem uma provocação para o mundo. Então, se há uma gênese de me apresentar e me nomear como uma pesquisadora feminista, como um intelectual feminista, como uma amadora engajada no feminismo, essa é uma das histórias que eu contaria. Eu poderia contar outras, poderia contar mais jovem, quando se sofre assédio, em ônibus, violência. Todas as mulheres, as meninas passaram por isso. Mas esse é um momento. E esse foi um momento que foi definidor. Mas eu não consegui fazer uma coisa naquele momento, aos 30 anos, e dizer onde eu estaria os 50. Eu olho para trás e digo que a minha trajetória foi definida ali, quando era uma luta entre pagar as contas, sobreviver e se encontrar aonde eu sabia que eu não queria deixar de estar, que era no engajamento político. Então a minha aproximação com o feminismo, ela vem com essa escuta de Severina, que era naquele momento, era uma mulher concreta da qual eu saio de Brasil e levou a Xangrande para dizer eu preciso conhecer você, eu tenho que aproximar você, eu tenho, e era esse o mandato ético que eu tinha, o mandato ético que eu tinha, desses ministros do Supremo que dizem ser isso, uma abstração, que nunca viram uma mulher grávida de um feto com anencefalia. e o que nós fazemos no dia do julgamento é convidar a Severina, ela faz o primeiro voo, viaja de avião, e ela senta na primeira cadeira olhando o então ministro da corte. Essa é uma história de aproximação ao feminismo e ela é permanente. A cada momento eu me vejo me aproximando com outros elementos dessa fratura aos sistemas de opressão que eu não havia sido capaz de me aproximar antes. Ivone, então, e aqui eu já fiz essa navegação com como ela explorou, aproximar-se não é ajudar, aproximar-se precisa ser recolonizado que não é a ideia de aproximar-se por uma caridade. E eu não quero aqui dizer se devemos ou não dar esmola, devemos ou não cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Acho que essa é uma dimensão importante da vida privada. Mas eu quero falar da convocação coletiva sobre as formas de aproximação feminista, como diz Ivone, que são transformadoras. E que coisas nós precisamos nos desaproximar, nos distanciar, pergunta Ivone, para nos aproximarmos de convocações que são feministas. Então, a aproximação demanda uma pergunta, diz ela, sobre distâncias. nós precisamos nos distanciar do patriarcado, nós precisamos nos distanciar do racismo, nós precisamos nos distanciar do capacitismo. E aí, a aproximação, ela só é feita com atos deliberados. Esses dias, eu também estive em um debate em que uma pessoa me pergunta, você já se imaginou como uma mulher negra? E eu disse, não, mas eu já imaginei as barreiras de uma mulher negra. Eu nunca me imaginei como uma mulher cega. A minha, os meus recursos de imaginação não me permitem chegar a essa vivência. E depois, muito pensar sobre essa pergunta, talvez uma pessoa cega já se imaginou como sendo vidente. Muito embora ela não saiba o que venha a ser isso verdadeiramente, porque ele falta é uma experiência impossível existencial. Talvez aquelas que vivam sob o sistema de opressão se imaginem no seu espelho da normalização pelo sistema de opressão, como uma mulher cega para evidência, como uma mulher surda para plena audição, como os corpos atípicos aos corpos típicos. Mas talvez, e me parece que essa é uma experiência fenomenológica impossível, mas o que é possível para nós para nos aproximarmos dos corpos marcados, perseguidos e desumanizados pelos sistemas de opressão? Atos concretos de aproximação. E aqui, eu deixo as perguntas que eu faço a mim mesma, com outros sistemas de opressão. Outras mulheres com deficiência você conhece, que você seria capaz, esse é um exercício de verdade, gente, se vocês puderem pegar a caneta. Eu poderia fazer com qualquer das formas de expressão da opressão. Mas quantas mulheres com deficiência você conhece? Anota. Qual é o nome delas? se consegue me dizer e dizer os nomes? Qual é o seu letramento sobre o feminismo atípico, sobre o feminismo defiça, como chama a Nair? Nós estamos juntas trabalhando em um livro em que a gente está aqui conversando, se vai ser feminismo atípico, feminismo defiça, como ela quer. Qual é o seu letramento para a deficiência? Quantas mulheres, quantas autoras com deficiência você já leu? Você pode levantar a mão e me dizer, mas Deborah, eu não tenho nem como saber que elas são deficiências, que elas têm deficiências, que elas são mulheres atípicas. Isso, eu diria para você, não é tão difícil, mas exige um letramento e um esforço de escavar quem somos nós. de quem você se aproximou com deficiência e que forma de aproximação foi essa? Como você imagina um corpo com deficiência? A vida, a sexualidade, habitar um corpo com deficiência na descrita monstruosidade pelo senso comum é seu objeto permanente de um olhar que é um olhar tão inquisitor, porque ele é um olhar que não fala, ele é um olhar que paralisa, que são das crianças que apontam, que são das crianças que olham e dizem, olha, olha esse braço, olha esse tamanho, olha essa forma, que é estatelar, é ser objeto de um olhar que é estatelado pelos outros. Então, se você estiver fazendo um exercício comigo, eu vou abrir antes de passar para as perguntas, quantas mulheres com deficiência, quantas mulheres atípicas você conhece? Quantas mulheres atípicas você convive? O que você aprendeu com elas? Qual foi o esforço que você fez de aproximação? Porque o que faz a desumanização dos sistemas de opressão é que elas desaparecem com o rosto da outra. Eu me fiz essa pergunta como professora de dizer quantas alunas com deficiência eu tenho, já fiz quantas alunas indígenas eu tenho, quantas alunas negras eu tenho, quantas alunas trans eu tenho. E essas são perguntas básicas da vida cotidiana, de desnaturalização dos sistemas de opressão. Porque o que faz o sistema de opressão é que nós não queremos, ela nos blinda da curiosidade. Então, a pergunta de Ivone, que é a pergunta para nós aqui, é que tipo de prática feminista nos aproxima e nos distancia? Quais são os tipos de práticas feministas que nos permitem nos aproximar de vivências, de existências, de corpos, de sobrevivências que são diferentes daquelas normalizadas pelos sistemas de opressão? E vocês podem usar o maior leque possível de imaginação sobre o que faz o desaparecimento da normalidade e sobre como temos que nos distanciar do que os sistemas de opressão transformam como a regra da vida. Então, ele é um esforço ativo, ele é um esforço permanente, mas ele é um esforço ético. Então, qual é a exigência performativa, pergunta Ivone. Não, Anaí, não vale você responder, você não vale responder. Qual é a exigência performativa do verbo aproximar? o que que exige de transformação? Por exemplo, eu deveria todos os verbos abrir com a minha audiodescrição, se a Débora Prat, se vier, eu a nomeio, mas pode ser qualquer outra mulher não-vidente, que não saiba que eu sou uma mulher aqui, muito pálida, branca e empalidecida pelo filtro, com óculos de aros azuis, com cabelo branco curto, hoje com um paletó, sei lá, espalhafatoso, com várias cores, uma blusa preta, com quadros ao meu, no meu fundo. Esse é um exercício pedagógico de imaginar que há mulheres que são, que escutam, mas que não são videntes entre nós. Então, o que os sistemas de opressão fazem, eu vou começar a deixar para vocês abrirem, é que ele se reinventa a tal ponto que nós passamos a nomear essas poucas que rompem com a normalidade de iguais a nós como se fossem troféu, como se fosse um troféu. Eu tenho uma amiga surda, eu tenho alunas indígenas, eu conheço, porque de tão surpreendente que é a desaproximação de uma diversidade. Então, ela tem que ser ativa para que nós possamos nos distanciar dos corpos como os nossos, das vivências como as nossas para que seja um feminismo interseccional e também não transformar em um troféu do caso único, que é isso que nós chamamos o token dos sistemas de representação quando nós identificamos e aí nós não sabemos mais sequer como montar uma mesa de conversa no feminismo, porque nós temos uma diversidade a ser representada e que todos são tokens de alguma coisa. Não, nós precisamos de verdade de uma transformação que a diversidade seja de tal maneira a nossa forma de convivialidade e de coexistência de que nós não sejamos cotas de representação apenas, muito embora elas sejam muito importantes enquanto o senso comum faz uma uma horizontalidade do mesmo, inclusive dentro do feminismo. Então, eu começo a passar para vocês, começando com a Karine dizendo, se aproximar também é um processo de desnaturalizar a disputa permanente, claro, porque assim como o capitalismo se reinventa, os sistemas de opressão se reinventam. Então, nós passamos agora nada pior do que colocar mulheres contra mulheres, mulheres contra corpos trans, contra pessoas trans, essa pior configuração, porque a internalização de que nós queremos reproduzir um sistema de pertencimento, de identificação e de poder. O feminismo que abraça uma conjugação do aproximar que de verdade provoca uma fratura ao patriarcado de um senso comum, de um seu próprio espelho, ele não impõe disputas entre as mulheres. Isso não quer dizer que é uma falsa ingênua irmandade em que nós ignoramos que há sistemas de poder, de silenciamento e de exclusão entre as mulheres de forma alguma. nós podemos abraçar, suportar, aguentar a interpelação que nos mostra o quanto o feminismo civilizatório branco é de uma tipicidade cis e lhe excludente. E como nós podemos pensar um feminismo decolonial que não tema a diversidade. mas isso precisa ser co-criado entre nós. Sim, ela pode ser uma aproximação tópica, Ju, realizável. Talvez nós na nossa geração histórica, nesse tempo que nós nos encontramos aqui, que co-criamos para o futuro, nós não venhamos a solucionar, a conseguir viver essa aproximação tópica realizável, mas nós temos que cultivar as condições de possibilidade de tanto. aproximar, ela implica abrir mão de privilégios, Carla, como você disse, mas os privilégios, isso que você chama de abrir mão de privilégios, os privilégios, eles precisam primeiro serem desnaturalizados. Então, antes mesmo de convocarmos como um privilégio, nós precisamos fazer esse assombro entre nós sobre quem somos nós e por que circulamos em determinados espaços, outras pessoas não e quem está entre nós. A Ivani pergunta o que é isso de Tolkien? Essa é uma pergunta muito importante. Essa é uma expressão que entra da língua inglesa, que é quando você vai dizer, olha, eu vou aqui compor uma mesa, então eu tenho que ter uma mulher atípica, uma mulher negra, uma mulher indígena. Ou então, eu agora vou montar um grupo de estudo, eu tenho que ter uma mulher negra nesse grupo, naquele mundo de mulheres brancas reproduzindo um feminismo civilizatório. A participação, a representação, que é a aproximação, ela não pode ser dar por um tokenismo, que é um uso de um único para dizer, olha, nós somos diversas, mas são de verdade e intensamente fraturas nas formas de reprodução dos sistemas de distribuição de benefícios, privilégios, espaços. As cotas fizeram isso no Brasil, as cotas universitárias, atravessando esse sistema de reprodução de privilégios na branquitude no país. E esse é um exemplo de onde você vai transformar, que não seja apenas por dizer aqui eu tenho uma, toda vez que nós temos um em determinado grupo ou que não temos nenhum, nós temos que fazer a pergunta que movimentos ativos de aproximação nós temos que fazer para que os nossos espaços de convivialidade e de distribuição de poder, de distribuição de benefícios sejam ainda mais diversos. O que significa abrir mão de privilégios em termos práticos dentro do feminismo? Essa é uma pergunta importante, acho que cada uma de nós tem que dar uma resposta diferente a depender dos espaços de poder, todos temos espaços de poder, certo, Fran? dos espaços de distribuição em que nós estamos e de acúmulo que nós temos. Algumas têm acúmulos muito mais injustos do que outras e outros sofrem privação de representação, de acesso, de representatividade, de participação, representatividade muito maior que outras. mas eu dou um exemplo concreto a você. Por exemplo, nós precisamos as mulheres típicas, que está sendo o nosso exemplo de hoje, que são os corpos sem deficiência. Se letrar na deficiência, se letrar na neurodiversidade, se letrar sobre o que significa dar uma aula com a possibilidade de ter alunos que não vejam cores, de imaginar que se possa ter convivialidade com pessoas das quais os sistemas de conexão não são visuais. Hoje, num mundo como esse, pessoas que habitem corpos em uma neurodiversidade. Então, há um dever. Isso que você chama, que são os corpos em aliança, como diz a Anaí, é muito bom, isso que você chama abdicar de privilégios e que eu também chamaria, é assombrar-se com a naturalização do que se toma como um corpo normal, como aquele que passa despercebido. A cor, a raça, é um divisor claro dentro da sociedade brasileira, o corpo que entra em um supermercado que não é seguido por um segurança. A deficiência parece que é muito menos imaginada por nós, o corpo que sequer entra no supermercado, o corpo que sequer entra em uma pós-graduação porque ainda não há cotas para a deficiência, exceto em algumas universidades. universidades. Então, é fazer perguntas que nos assombrem sobre a naturalização com que tomamos as nossas convivialidades e as nossas, as nossas interpelações mútuas no feminismo. Agora, como pergunta a Chan sobre uma obrigação de tokenismo ao fazer curadoria de festivais de literatura, como nos aproximarmos de uma forma natural? não há forma natural. A representação, quando ela não existe porque os espaços são, primeiro, eu responderia da seguinte maneira, nem toda interpelação sobre representação é uma forma de tokenismo. As disputas por representação, espaços como uma feira literária, como uma mesa importante de uma discussão, nem tudo é tokenismo. são distribuição de espaços de representação para aprendizado, para reconhecimento, para escuta de outros. Então, essa interpelação sobre a diversidade, ela nem sempre é tomada como, deve ser tomada por nós de uma maneira defensiva como um tokenismo. O que faz as forças políticas que nos governam com o bolsonarismo, por exemplo, ao colocar uma mulher no poder que reproduz o patriarcado, ao colocar homens negros que reproduzem o racismo, é um exemplo de um uso perverso para a fragmentação da luta política. É um uso de um tokenismo. Você coloca uma única mulher e diz, olha, veja bem, ela aqui representa o que dizem as mulheres e eu estou cumprindo a minha cota. Então, nem toda demanda, e eu diria a maioria das demandas, as interpelações sobre representatividade e participação, elas precisam, elas não devem, eu diria, de uma maneira muito normativa, ter uma resposta do nosso lado, defensiva de dizer, mas tem que ser natural, não há naturalidade na ruptura dos sistemas de opressão, porque a naturalidade imposta pelos sistemas de opressão é de não fazer essa pergunta, é de tomar uma mesa apenas com mulheres típicas, apenas com mulheres brancas, que são as dos sistemas de opressão, como são elas, são elas que estão circulando em alguma coisa, são elas que estão escrevendo literatura e nós sabemos que não é, são ciclos de reprodução de sistemas de opressão. Eu vou ver aqui as perguntas. Calmaria, por que você chama de mulheres atípicas? Essa é uma pergunta de discussão conceitual e teórica, algumas pessoas vão chamar mulheres com deficiência, Anaís está aqui, vai chamar de mulheres defiças. Eu cada vez mais gosto do conceito de mulheres atípicas, corpos atípicos, porque convoca a tipicidade da norma, porque convoca uma falsa ideia de normalidade como se houvesse um corpo típico, um corpo que passaria dentro desse sistema de normalização e de norma, sem ser interpelado sobre como anda, como vê, como ouve, como aprende, como se conecta. Então, a tipicidade, para mim, é uma convocação que interpela o outro e não o corpo com deficiência. Quando você diz uma mulher com deficiência, você está fazendo uma convocação de uma característica existencial corporal da matéria, sua condição de convocação diante de quem a descreve. E a tipicidade devolve, ao menos assim, me parece, a ideia de uma plasticidade à convocação sobre quem é esse corpo típico. Lulu, eu acho que esse é um conceito a ser habitado, se um corpo obeso ocuparia esse conceito, eu não espero nenhum consenso das pessoas, espero muitas pessoas me dizendo que não gostam, que acham que é um conceito inclusive que pode politizar ou ofender. Eu não tenho nenhum problema com as disputas sobre o conceito. Eu acho que vocês sabem e a quem não sabe, eu já escrevi um livro que se chama O que é a deficiência? Eu não tenho uma audição integral de um dos lados, eu uso o fone porque as pessoas ficam muito incomodadas quando eu não uso e tenho um processo autoimune, generativo, e outras condições que são consideradas atípicas. Então, junto com a Anaí, nós duas temos o mesmo diagnóstico, parece um processo confeccional médico, mas nela foi muito mais brutal a surdez. eu não preciso dizer isso para dizer que tenho autoridade fenomenológica para descrever como um conceito de atipicidade, mas talvez se não habitasse esse corpo, fosse mais difícil tentar pensar sobre formas de habitar as palavras para pensar a própria matéria e a própria sobrevivência. E é nessa interseção de tantas matérias ao mesmo tempo que nós vamos pensando como nós podemos abrir as palavras. Eu já escrevi muito Calmaria Rocha sobre deficiência e sempre escrevendo com esse conceito de deficiência. Foram muitos anos escrevendo assim. Nesse livro Esperança Feminista é a primeira vez que eu começo a trabalhar com o conceito de mulheres atípicas. É a primeira vez que assim eu escrevo. Anaí e eu estamos pensando um livro que traduza as principais autoras com deficiência, autoras atípicas como uma primeira conversa mais ampliada. Sobre deficiência se chamou o primeiro livrinho que eu escrevi se chama O que é a deficiência? Ele está esgotado mas se consegue circular de outras formas. Mas vamos é, ele esgotou. Aqui algumas pessoas contam como AMBS Rios me aproximei do feminismo com as mulheres trabalhadoras rurais na construção da Marcha das Margaridas. Eu vou fazer um lançamento com Ivone com a Marcha das Margaridas vai ser super bonito. Então essas histórias são histórias importantes para nós começarmos a contar. Nós temos cinco minutos para terminar. Quem sabe se nós começássemos a fazer o nosso exercício que vocês têm que prometer fazê-lo na hora que eu subi o vídeo que é em uma ou duas palavras como disse o R-Córdia aproximar para desnaturalizar. Que palavrinhas que nós começamos a guardar do encontro sobre o verbo aproximar hoje sobre essa conjugação. Inclusive vocês podem dizer que funcionou ou não funcionou ou o que vocês quiserem dizer nesse momento final. mas quem sabe a gente fazia a nossa explosão de uma nuvem de palavras para o dia de hoje que foi aproximar. Lembrem semana que vem é acalentar. Foi um verbo tão delicado e vocês vão ver que aconteceu algo muito interessante entre Ivone e eu. Vamos lá ver o que vocês estão escrevendo. Pertencer desafiar para aproximar conhecer estranhamento e eu juntaria assombro de novo autoimplicativa acolhimento a gente vai ver acalentar semana que vem coletividade afeto deslocar-se esse é um verbo tão importante e não reflexivo né Manu desimaginar é super importante desafio assombrar assombro deslocar eu também acho acho que deslocar e deslocar-se é muito importante desnudar-se que são verbos e desnudar-se ele é muito bonito se me permite parar aqui porque é isso o assombro tem que quase que nos deixar nua não sei se vocês já tiveram esse sonho eu já tive durante alguns anos eu tinha muito um sonho que era vocês vejam a entrega total aqui né em que eu ia para locais inapropriados descalça e que aquilo me dava uma sensação de desnudamento mas eram locais inapropriados porque eram locais dos quais circulavam na minha cabeça como muito importantes para algo naquele momento e eu acho que é o desnudamento sobre quem somos rever respeitar questionar aproximar para incomodar e o mena mayara também é deixar-se incomodar né porque o incômodo ele também é um processo de entrega de movimento de resistir romper espantar 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 é um verbo lindo Anaí eu vou começar a dizer que o verbo que faltou foi espantar-se ele tem que ser pronominal a gente a gente também tem que espantar as outras as outras tem que espantar a gente a gente tem que se espantar mas olha como espantar é um verbo lindo e a gente também tem que espantar o patriarcado a gente também tem que espantar o racismo espantar é um verbo lindo deixar chegar porque tem uma entrega incômodo reagir fraturar incluir habitar nós habitamos essa matéria e eu não estou fazendo nenhuma diferença entre corpo espírito e matéria nós habitamos essa matéria não há outra que a gente habite e a pergunta sobre os corpos a pergunta sobre o sistema de opressão que são os corpos que é esse território que é só nosso é sobre aonde habitamos é esse território o território da nossa existência eu começo a me despedir de vocês eu adoraria que vocês reproduzissem esses verbos essas palavras quando eu subir aqui o vídeo de hoje gente até quinta-feira eu peço muito que vocês leiam acalentar e vejam o que é que Vani fez com esse verbo que pode ser uma conversa muito bonita entre nós até quinta-feira um beijo em todo mundo viu um beijo e um beijo e um beijo Obrigado.